Oi amigos, tudo bom com vocês? Olha como está linda as minhas rosas brancas, vou mostrar para vocês, olha Só que não dá altura para mim, ela está muito alta, eu não sei se alguém lembra aí que a formiga comeu ela todinha uma vez Uma vez que a formiga comeu ela todinha, lindas né amigos? Fora que a rosa branca é medicinal, vou encostar aqui no cantinho, tenta puxar os caixinhos dela para cima para vocês verem Olha, opa, olha amigos, que coisa mais linda Rosa branca ela é medicinal amigos, ela é anti-inflamatório, chá é muito bom, ajuda a soltar o intestino Sabe, ajuda a soltar o intestino, é bom para infecção de urina, é bom para várias coisas amigos, é muito bom para saúde a rosa branca, tá? Quem puder fazer uso aí, tiver acesso, pode tomar, tá? Muita coisa, e outra coisa, eu não sabia amigos, eu fiquei sabendo que ela dá até sono Ela ajuda, ela relaxa e dá sono, pessoa que tem dificuldade para dormir, ela ajuda, tá? Olha que cacho lindo amigos, lindo esse cacho, olha Aqui é o, eu acho que é o mesmo pé amigos, vou mostrar para vocês, deixa eu ver É o mesmo pé, porém, deixa eu ver aqui É mesmo amigos, olha lá, olha onde ela nasce, isso aqui é a água que desce lá de cima, não é risco, amigo, água da chuva Olha, é o mesmo pé, tá vendo? Porém nasceu um galho ladrão Saiu um galho pelo ladrão, acho que é isso mesmo que fala, né? Olha, foi fazendo isso, aí na época a chuva derrubou, ela era para o lado de lá da vizinha A chuva derrubou, aí meu esposo pegou, amarrou ela aqui Tem o outro pezinho dela aqui, que na época eu plantei dois pés A chuva derrubou esse aqui também, derrubou e quebrou Aí agora que ele está começando a ficar bonito aqui Choveu bastante a noite, aí os matos aqui estão caindo todinho as goteiras É que agora que ele está começando a ficar bonito, amigos, eu acho que vai floreir também Ele andou dando umas florzinhas, mas muito assim, logo que ele começou a querer dar flor Ele estava amarrado na outra, para ele seguir junto Aí quando a outra caiu, ele caiu também e quebrou Olha, amigos, a minha dipladene, que gracinha Estamos falando de rosa, né? Mas cheguei aqui e dei de cara com essa planta Olha aquela dali também, que linda, amigos Aquela dali, essa vermelha, é a justiça divina Justiça vermelha quer dizer, justiça divina não O gatinho do vizinho Meu amigos, hoje eu vim falar da rosas branca para vocês Tem as outras plantas, mas eu vim falar mesmo que foi da rosas branca Tem o meu moranguinho, olha, ele está adorando a chuva O moranguinho gosta muito de lugar fresco Mas então, amigos, é isso mesmo Que Deus abençoe vocês, tá? Que Papai do Céu ajuda vocês Em todas as caminhadas da vida de vocês Tá bom, amigos? Que Deus seja com vocês Tá? Amigos, não esqueça, tá? Deixe seu joinha, seu like, tá bom, amigos? Fica com Deus, amigos Fica na paz, todos sempre Que Papai do Céu abençoa vocês Fica com Deus, amigos